A vereadora Yasmin Hashim anunciou que irá convocar, por meio de um requerimento, as Secretarias de Obras e Planejamento para prestarem esclarecimentos sobre as obras da Avenida JK e os impactos ambientais. A decisão foi tomada após uma reunião com o Coletivo Ambiental, que expressou preocupações em relação ao andamento das obras e suas consequências para o meio ambiente. A vereadora busca garantir que a comunidade esteja informada sobre as medidas adotadas e os possíveis efeitos das intervenções na região. Nós fizemos essa reunião para poder tratar desses problemas, mas infelizmente não tivemos representantes do planejamento e nem do obras. E a partir disso nós faremos um requerimento para a convocação dessas duas pastas que venham na primeira sessão ordinária do mês de dezembro para tirar todas as dúvidas com relação ao projeto técnico, ao desmatamento de áreas de preservação ambiental e várias sérias outras preocupações que tanto o Coletivo, quanto a UNILA, quanto o nosso mandato tem com relação a todas essas obras. Câmara de Foz, a Casa do Povo.